Eu tenho barulho de carro, é vocês aqui perto da praia? Não, cara, você vai morrer. Se eu não vai matar ela, você vai morrer. Liga logo e fala a porra do código pra eles pararem de atrás de você, cara. Ah, aqui, mano, já tem um carro aqui em cima de mim. Mata ela, porra, eu tô te falando. Liga logo, cara, e fala da cara de recuar. Matei ela, vou morrer. Você vai morrer, mano. Agora nada, por isso eu pegar o carro e me despeço. Caiu na água, quase. Mano, nós vamos tomar uma decisão certa, velho. Confir em mim, eu vou morrer. Não dá pra segurança, não. Tem gente em cima da motora. Confir em mim, eu vou morrer. Confir em mim, eu vou morrer. Posso prometer? Posso desconfiar? Muito obrigada, amoroso RP, pelos três meses. Muito, muito obrigada. Chefe de FAIC ajudando três randola. Que isso, que arma grande. Nossa, mano, me leva daqui, velho. Pelo amor de Deus, você acabou de prometer, eu confiei em sua palavra. Qualquer uma parada. Mano, tem gente atrás de mim, irmão. Confir em mim. Os caras podem estar em tudo que é canto aqui, eles vão querer me dar tiro na testa. Vamos, só leva ele pra dentro, velho. Maior, eu tô duro? Pode seguir, segue pro carro. Já prende o carro, já. O Deus, já tomei. Vem, comecei a focar.